Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Tá afim de acompanhar treinamentos de lutas para crianças e adolescentes? Então se inscreva agora mesmo no canal da Team Celere. E não perca os treinos de Mai Tai, Kickboxing e muitas outras lições. Link na descrição. Ah, meus amigos, tava bom demais pra ser verdade, né? Ei, meus amigos, é Triple Age, hein? Seguinte, galera, tá confirmado. Roman Reigns vai defender seus títulos, ou no caso, seu título unificado universal da WWE, contra Logan Paul no crowd deal da Arábia Saudita, que é o pay-per-view após o Extreme Rules. Vai lutar contra o Logan Paul, né? Rolou aí então, essa semana, uma participação do Roman Reigns num podcast do Logan Paul. Ele fez várias declarações lá, revelações, foi bem legal. E aí, durante o papo, o Logan Paul chegou a dizer ali que poderia enfrentar o Roma, poderia derrotar o Roma. Aí o Roman Reigns tinha feito lá uma resposta pra ele no Twitter. O Triple Age convidou o Logan Paul pra aparecer no SmackDown. Rolou lá alguns segmentos. Aí rolou uma conferência aí nesse último sábado e tá confirmado o combate dos dois. Mas eu acho, assim, bizarro. Eu acho ridículo. Eu acho que o Triple Age erra feio fazendo isso. E eu não sou contra o Logan Paul na WWE, tá? O Logan Paul, antes mesmo de assinar contrato, já tinha ido muito bem em alguns segmentos. Foi bem na WrestleMania. E eu acho que ele tem uma personalidade que combina exatamente, que casa exatamente com a WWE, né? Então ele tomou a decisão certa de entrar pra companhia. E a performance dele no SummerSlam foi boa contra o Dami. Só que isso não significa que depois de ter uma luta como lutador oficial da WWE, porque ele assinou o contrato depois da WrestleMania, ele já tem que lutar contra o principal nome da empresa na Arábia Zaldita, né? Já ir disputar os principais títulos da companhia, cara. Isso é forçar demais a barra, mas demais mesmo, sabe? Tipo, não encaixa, não é bom pra ele, seja ele querendo ser face, seja ele querendo ser heel. É você, ainda por cima, zoar um pouco com a galera que tava na fila. Porque vamos lá, gente. Vamos lembrar que o Drew e o Cross aí tão numa rivalidade. Eu até imaginei, não, vai ter Extreme Rules. O Roman vai participar, mas os dois devem lutar. E aí o vencedor pega o Roman na Arábia Zaldita. Ou quem sabe o combate triplo entre eles. O Cross, ele apareceu. O Cross, ele colocou a ampulheta lá. Colocando o contágio em regressiva pro Ronaldo do Roman, né? E aí ignoram simplesmente a treta dele com o Roman. Ele só foca no Drew. O Drew não consegue ter nenhuma revanche com o Roman. Não sei se deveria, mas vocês entenderam o ponto. E aí o Logan Paul entra na frente, né? Uma luta. Nem participa de todos os shows. É um contrato diferente ali, um contrato de estrela, né? Aí, tipo, o Rawlings que especulavam também de poder ser um próximo desafiante. Venceu o Roman por desqualificação no Royal Rumble. Uma hora ou outra voltaria a disputar esse título. Pelo menos é o que ele prometeu. Também não vai ser agora. Lembrando, não é na Extreme Rules. É no Crawl Juke eles vão lutar. E depois tem esse River Series que talvez nem tenha títulos em jogo. Então, pro Roman voltar a defender... Talvez... Talvez só no Day One. Ou no Royal Rumble. Ano que vem, em janeiro. E aí já vai estar errando uma WrestleMania. Que ele talvez chegue como campeão. Acredito que chegue como campeão. Então, é um monte de cara que não vai conseguir ter a oportunidade de disputar o título contra o Roma mais. Com esse anúncio, né? O Kevin Owens. Que a gente pensou até que poderia voltar a maioridade com o Roma. Porque vive mandando em diretas pro Roma lá no show do Raw. E que eu, inclusive, imaginei que poderia ser a maneira como... O Semizem pudesse, talvez... Sair da Bloodline. Voltando a ser ele ao Kevin Owens. Que não venceria o Roma. Mas depois, ao lado do Semizem, venceria os deusos pelos títulos de duplas. Também esquece isso. Se for fazer isso, só a partir do ano que vem. Ou combate times pros Forever Series. Algo do gênero. Não vai estar disputando o cinturão. A gente pensou no Stroma, né? O Stroma aí que tá retornando recentemente. Quem sabe aí, em vez de rivalidade com o Otis. A rivalidade dele mesmo seria com o Roman Reigns de novo. Mais uma. Também não vai ser. Pensamos no Lashley. Esse ano que tá super over. Um ótimo campeão americano. Talvez... Aí, depois dessa rivalidade com o Rollins. Se ele perdesse um título pro Rollins. Ele poderia ir atrás de algo maior. Como é o título unificado, né? Só teve uma derrota pro Omos esse ano roubada. Então, é um cara que estaria credível. Mas não. O Triple H resolveu anunciar aí que teremos Roma contra Logan Paul. Ah, é decisão só do Triple H? Não sei se é decisão só dele. Não sei se é algo contratual do Logan Paul. Mas ele, como o diretor de tudo, poderia sim pisar o pé. Poderia sim colocar alguma barreira nisso, né? Pra evitar isso. Não dá, cara. Ah, vai ser ruim? Eu tenho certeza que não vai ser ruim. Eles vão tentar fazer algo legal. Porque o Logan Paul tá envolvido. É um cara midiático. Querem aí fazer algum spot legalzinho e tal. Mas é fora de hora. É fora de time. Não é um adversário pra ele. Pra um cara que acabou de chegar. Passando a fila de todo mundo. Sendo que depois o Roma defendeu o título talvez só em janeiro. Então se acabou de perder a oportunidade de dar uma oportunidade pra alguém do roster aí. Precisando mais de uma chance. Do que o Logan Paul, que não precisava dessa chance. Ele poderia muito bem estar enfrentando outro cara. Até over. Não sei. Vamos enterrar o Omos logo. Faz o Logan Paul e o Omos. Faz ele derrotar o Omos. E aí sai com moral. E acabar esse negócio de Omos aí. Que ninguém gostou. Nunca curtiu. Vai disputar algum outro título. O Otaku Solo se coa pelo norte-americano. Pensa numa outra ideia pra encaixar ele na Arábia Saudita. Mas pegar um Kralju. Pegar um Roma Reigns. Pegar um título unificado. E dar pro Logan Paul logo na segunda luta profissional dele ali. Como lutador contratado da WWE. É forçar demais a barra. É se rebaixar demais. Já me basta Bad Bunny vencendo o The Miz. Ex-campeão mundial duas semanas antes. Perdendo pra um cantorzinho que nem era lutador. Agora o Roma teve que enfrentar o Logan Paul. Não dá. Sinceramente eu fiquei bem desanimado com esse anúncio. Foi o maior erro que o Tripoli já fez até agora. E que mostra que ele também não vai ser perfeito. Vai cometer erros bizarros igual esse aí. Agora. Eu não quero nem falar de resultado. Pelo amor de Deus. Acho que todo mundo aqui entende que o Roma passa pelo Logan Paul. Nem o Pip que é fã do Logan Paul vai falar que o Logan Paul tem a do Roma. Não tem como gente. Se isso acontecer acabou o Pro Wrestling. Acaba o Pro Wrestling. Não tem como. Nem vou cogitar. O que dá pra acontecer é o Austin Theory vir no meio da luta e ter chances de fazer um cash empinando o Logan Paul. No máximo isso pro Roma não sair campeão do Crawl Jewel. Mas o Logan Paul sair campeão do Crawl Jewel aí acaba o Pro Wrestling. Fecha o Pro Wrestling. Se vendeu. Sei lá. Crie um outro esporte. Não é que acabou a WWE. Acabou o Pro Wrestling. Crie um outro esporte com outro nome aí. Porque o Pro Wrestling em si vai ter chegado ao fim com esse acontecimento. Mais uma vez. Gosto do Logan Paul aí na performance que ele tem. Tanto aí dentro do personagem dele. Que não é bem personagem. É ele mesmo. E foi muito bem no Summer Slam. Mas aí é os caras já quererem colocar a carroça na frente do burro. Olha eu nunca usei esse termo e estou usando agora. Fiquei revoltado cara. Fiquei revoltado. Eu ia até xingar o Turbo Aid. Mas eu não quero que o vídeo desmonetize. Então não vou xingar ele não. Mas eu não estava esperando por essa assim. Quer fazer algo diferente? Um adversário diferente do Roma? Sabe o que ia ser legal? Brum Breaker. Pega o campeão da NXT contra o campeão principal. Dá trabalho pra caramba. Tá o iPad pro Roma. Não sei cara. Faz um combate triplo. Faz algo diferente assim. Já que vocês querem o Roma aí com o adversário diversificado. Paraba Saudita pra chamar a atenção. Mas não. Vamos botar o Logan Paul aí porque vai ganhar mídias sociais. É brincadeira. É tudo a mesma porcaria de sempre.